E vai começar agora! Sábios pra fazer o que é certo e o que é bom Inocentes do que vem do mal Viste Jesus, lá vem o princípio deste mundo E nada tem em mim Queremos ser santos assim como Ele quer e dizer Nada tem em mim Sábios pra fazer o que é certo e o que é bom Inocentes do que vem do mal Excelentes pra fazer o bem E o Deus amar em breve pagará Satanás, debaixo dos nossos céus E o Deus amar em breve pagará Satanás, debaixo dos nossos céus Viste Jesus, lá vem o princípio deste mundo E nada tem em mim Queremos ser santos assim como Ele quer e dizer Nada tem em mim Sábios pra fazer o que é certo e o que é bom Inocentes do que vem do mal Excelentes pra fazer o bem E o Deus amar em breve pagará Satanás, debaixo dos nossos céus E o Deus amar em breve pagará Satanás, debaixo dos nossos céus E o Deus amar em breve pagará Satanás, debaixo dos nossos céus E o Deus amar em breve pagará Satanás, debaixo dos nossos céus Mais forte, mais forte Vai Daviou Eu rio, eu rio Ele vai esmagar Ele vai me esmagar E o Deus da paz Em breve esmagará Satanás Rebaixando os nossos céus E o Deus da paz Em breve esmagará Satanás Rebaixando os nossos céus E o Deus da paz Em breve esmagará Satanás Rebaixando os nossos céus E o Deus da paz Em breve esmagará Satanás Rebaixando os nossos céus E o Deus da paz Em breve esmagará Satanás Debaixando os nossos céus E o Deus da paz